Ai Guilherme aí correndo atrás de Jossandra Ai Vitória aí Diga oi E eu Ih, caiu no chão Vai, corra, corra, corra Esses dois brigam pra caramba Olha o cachorro, o que, o que Pega, pega Briga, briga, briga Ô, vou lascando Agora, agora é ali, ó Vai, Jossandra Aqui Não É Demeteria Vixe Pronto